A Galeria do Instituto de Artes da Unicamp abre as portas no mês de novembro para duas exposições. Na primeira sala, os resultados de um grupo de pesquisa são apresentados na forma de gravuras, fotografias, vídeos e textos. É um grupo bastante grande, então são várias propostas que de alguma maneira envolvem a questão da imagem impressa. E essas diferenças das propostas, acho que são importantes num grupo, porque a gente não quer deixar um grupo homogêneo, todo mundo fazendo uma linha de pesquisa, mas perceber o que as diferentes pessoas pensam sobre a arte, como elas pensam o projeto de arte hoje, o compromisso com o trabalho. E acho que isso para a universidade é fundamental. É muito importante colocar o trabalho em exposição, experimentar ele no espaço, ver o trabalho interagindo com as pessoas, as pessoas interagindo com o trabalho. No caso do meu trabalho, é muito importante isso, porque como eu estou num espaço público, eu saí de dentro da galeria, ver ele interagindo tanto com o vento, com a natureza, com a chuva, se fica, se preserva, se não preserva, quanto com as pessoas que passam e as reações que as pessoas têm. Isso é uma coisa tão integrante do trabalho, é uma parte tão importante do trabalho quanto a impressão, quanto a coisa técnica dele. A segunda exposição, Mariazinha Bocalete, mostra parte da trajetória da famosa modista campineira. Personalidades, por exemplo, como o Agnaldo Raiol, que era o amigo pessoal dela, quem ela vestia também, todas as camisas dele eram feitas pela Mariazinha. Do Calbi Peixoto, todos os casacos bordados, por exemplo, os blazers, eram feitos pela Mariazinha. Ao longo dos últimos anos, a gente vem trabalhando com essa coleção, organizando toda a coleção, identificando, porque como envolve muita gente, são muitas pessoas retratadas, pessoas importantes, e tem, além das pessoas, você tem que identificar o modelo, a própria roupa é importante, uma informação muito importante na imagem. Então, a gente fez esse trabalho junto com a filha da própria Mariazinha, que nos ajudou bastante a identificar essas imagens, e também a gente fez todo um tratamento de conservação e restauro dessas fotos. As exposições estarão na galeria até o dia 26 de novembro, das nove e meia da manhã às cinco da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho